Trazer agora ao vivo aqui com a gente a palavra do presidente da Unido da Tijuca, Fernando Horta, que está na chapa e dá mais detalhes a respeito da situação. Por quê? A informação que eu tenho, Fernando, é de que você já se encontrou com Jorge Salgado e Pedro Valente algumas vezes. É por aí? Boa noite. Primeiramente, boa noite para você. Boa noite para todos os ouvintes da Globo. E o que você está falando é fundamental. Primeiramente, acontece que o processo do Arca era um processo errado da administração há bastantes anos. Não é só da administração dinâmica. Primeiramente, eu poderia ser o candidato sim se acabasse esse metalão que está lá. Com o metalão eu não entro na candidatura porque existem lá dois pré-candidatos, cada um que ligou lá 1.800 sótos e 1.900 sótos. Estão pagando a ele? Então, é um risco qualquer um. E eles estão praticamente, no momento, com as eleições na mão. Então, praticamente, eu poderia ser o candidato sim se acabasse esse metalão que está lá. Com o metalão eu não entro na candidatura porque existem lá dois pré-candidatos, cada um que ligou lá 1.800 sótos e 1.900 sótos. Estão pagando a ele? Então, é um risco qualquer um. E eles estão praticamente, no momento, com as eleições na mão. Então... A gente está tentando aí, por lá, com essas pessoas que vêm do Vasco, às vezes, fazer uma participação das eleições. Senão, eu não serei candidato, se isso aí não acontecer. Não há problema nenhum. Mas lá vem, podemos deixar os editais e os candidatos que estão aparecendo. Porra, já passaram por lá. E o Vasco tem vendido agora. O Vasco já tem vendido praticamente do ano dois mil pra cá. O Vasco só conseguiu, até hoje, um campeão de vitória. O Vasco tem sempre entrando em vidas. Cada ano se passa acumula mais vida. Então, isso aí se nos levou, cara. Porque nos levou a sua paixão, pelo amor, essas eleições. Agora, eu sou a favor que se não conseguir anotar, também coloque essas eleições para o final do ano. Será melhor para o Vasco. Administrar, entrar do jeito que o clube está. Você entrar, fazer umas eleições em junho, passar o mês em julho, é um zague. A pessoa tem que pegar, desde o começo, para poder fazer um planejamento legal dentro do clube, dentro do futebol. Se não, deixa essas eleições para novembro. Agora, eu sou a favor que se não conseguir anotar, também coloque essas eleições para o final do ano. Será melhor para o Vasco. Administrar, entrar do jeito que o clube está. Você entrar, fazer umas eleições em junho, passar o mês em julho, é um zague. A pessoa tem que pegar desde o começo, para poder fazer um planejamento legal dentro do clube, dentro do futebol. Se não, deixa essas eleições para novembro.